Trouxe estas flores Para te ofertar amor da minha vida Receba meu bem junto destas flores Um beijinho meu Não me envergonho de dizer que choro Lágrimas sentidas Estando distante dos teus lindos olhos E dos beijos teus Eu sei meu amor que o teu sofrimento Eu tenho sido bastante Por eu te deixar e partir pra longe Sem explicação Confesso meu anjo Que não esqueci de ti um só instante Agora já sei que só a ti pertence o meu coração Nem que eu precise me arrastar no chão de joelhos Para provar que o meu amor é só teu querida Teus lindos cabelos irão enxugar os meus olhos vermelhos E tanto chorar E chorar por ti é amor da minha vida Música Nem que eu precise me arrastar no chão de joelhos Para provar que o meu amor é só teu querida Meus lindos cabelos irão enxugar os meus olhos vermelhos De tanto chorar, de chorar por ti é amor da minha vida